Olá muito, boa tarde para você que acompanha a Record TV. Enquadrado na abertura do ano letivo 2018-2019, foi realizada uma feira educativa com o objetivo de dar a conhecer a comunidade as atividades desenvolvidas em diferentes áreas. Podes acompanhar essa informação e outras demais às 19h30 no Vala Cabo Verde.